Música Negado o pedido para trancar a ação penal de líder de seita acusada de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro De acordo com denúncia do Ministério Público, uma piscanalista liderava uma seita religiosa e criava empresas de fachada para ocultar e dissimular bens e valores obtidos de forma ilícita A mulher também usava a seita para cometer estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro Em novembro do ano passado, os ministros da quinta turma já haviam negado o pedido da defesa para arquivar o processo por entender que a denúncia traz indícios suficientes contra a piscanalista A defesa tentou então recorrer agora ao Supremo Tribunal Federal mas o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha não admitiu a subida do caso para a Corte Suprema por considerar que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Constituição Legenda Adriana Zanotto